Eu sou o dono do meu destino. Filme inédito. Eu sou o capitão de minha alma. Ele era um prisioneiro. Nosso país foi jogado aos cães. Que se tornou presidente. Este é o tempo de erguermos nossa nação. Para unir o país. Este país tem fome de grandeza. Pediu a um homem. Precisamos de inspiração, François. Para fazer o impossível. Ele quer que a gente ganhe a Copa do Mundo. O povo precisava de um herói. Nós somos mais do que um time de rugby. Ele deu ao país um campeão. As coisas mudam. E nós temos que mudar com elas. Morgan Freeman. Seu país todo torce por vocês. Matt Damon. Ouçam o seu país. Invictus. É o nosso destino. Nozine Espetacular. Nesta terça, 15 para as 11 da noite. No SBT. No Sanundo. Vamos ao seu país. Vamos ao seu país. Obrigado.